A Secretaria de Obras de Rolim de Moura conta com o telefone que a população possa estar fazendo agendamentos de reparos na iluminação pública da cidade. É o 3442 3573. A gente agenda e vai colocado na programação da semana. Tem muita gente que às vezes liga hoje e quer ser atendido amanhã cedo, mas tem outros pedidos na frente, quem ligou na sexta, na quinta, mas vai ser atendido sim. Esse telefone já é, além do atendimento da Secretaria de Obras, é da iluminação pública também. O Zé Carlos anota, tem lá uma programação que ele passa no outro dia na parte da manhã e ele coloca dentro da programação dele durante a semana. Às vezes, um exemplo, eu liguei ontem à tarde, não veio ainda, mas se não veio na terça, vai na quarta ou na quinta, mas a gente vai estar atendendo nesse telefone. Então a população pode ligar e ficar aguardando tranquilamente. Exatamente, demora um pouco, às vezes acontece que se for uma programação da semana, é uma D20 que nós fazemos essa manutenção, é um carro mais antigo. E quebra, fica um dia parado. Aí atrasou toda a programação, mas vai ser atendido sim. E se não for atendido, liga novamente na Secretaria, faça reclamação com o Zé Carlos, que a equipe não foi, que a gente vai estar chamando a atenção, tomando as providências para que vá o mais rápido possível.